E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria É tudo que eu tenho a oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar essa sacanagem Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai parar na frente do pai Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai parar na frente do pai E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria É tudo que eu tenho a oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar essa sacanagem Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai parar na frente do pai Vai rebolar pra mim, vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai parar na frente do pai Vem, 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 Obrigado.